Olá pessoal, eu quero falar aqui de uma questão importante no estudo da harmonia, que precisamos estar atentos pessoal, para que possamos entender com clareza e possamos assim evoluir na técnica, nós precisamos entender várias camadas daquilo que estamos fazendo, então pessoal, tudo que fazemos sabemos que estamos dentro de uma tonalidade, temos como base uma tonalidade, depois vem em seguida esse campo harmônico, no caso aqui dessa introdução, eu estou usando a tonalidade de Lá maior, então pessoal, eu não vou falar que o campo harmônico Lá maior é o mesmo modelo do campo harmônico de Dó maior, então nós temos aqui a camada da melodia que está sendo Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Sol, Si, Lá, Lá, Sol, Mi, Fá, aquela camada horizontal da melodia pessoal, aí nós temos a harmonia, essa harmonia é a cadência de acordes que vai acompanhar essa parte melódica, agora pessoal, essa cadência de acordes ela pode estar montada de uma forma simples, ou ela pode estar montada de uma forma assim mais que soe de maneira mais profissional, de forma assim que as aberturas dos acordes, que chamamos de voicing, elas estão de maneira assim que possibilite a nota da melodia ficar na ponta, igual no caso aqui, nós estamos na tonalidade de Lá maior, mas a música inicia a partir do quinto acorde de Lá maior do campo harmônico, que é o dominante, Mi, então nós estamos fazendo o acorde de Mi aqui, olha a abertura aqui, então estou usando aqui primeira e quinta na mão esquerda, o acorde de Mi, podemos até incluir essa nona aqui, aqui ó, a melodia já começa, Lá, Lá, Ta, 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 Ta. a escritura como a nota da melodia que é mi né então nós temos dó sustento menor 7 estamos aqui ó primeira quinta ou a terça aqui de vez de tocar a terça aqui ó tá aqui ó terça sétima aqui ó menor e a nota da melodia que é o mi que é a terça dobrado ó aí vamos cair no Fá ó só que esse Fá aqui ó esse Fá menor 7 que é o sexta acorde do campo harmônico né de lá maior né sexta acorde nós vamos tocar aqui ó sol si lá nós vamos arpejar ele aqui primeira quinta é primeira quinta nona e terça menor né o que é para dar é como se o baixo tivesse cantando gente tá aqui ó olha aí caiu no dois né no dois para voltar o cinco de novo já só lá e agora diferente ó aí o nós vamos para o dois aqui ó quinto sus olha o mi ó sus normal para iniciar a melodia ó então pessoal veja bem nós temos uma linha de linha melódica e temos as cadências harmônica que acontece na melodia e para que possamos fazer um acompanhamento de qualidade nós precisamos é ter essa camada da melodia bem definida né ó lá se a gente for se caso nós fomos solfejar a melodia né seria né sem fazer aqui a linha melódica seria né lá sol ó Fá mi re mi sol file lá tan 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 sem arpejo ó aí de novo aí que eu coloquei melodia mas estava aqui no semi-fó esse si aqui menor sétima si menor sétima e nona nota da melodia aí voltou para si normal aqui estamos em fá ainda então pessoal quando nós entendemos nós entendemos as frases então a primeira frase aqui já foi dois acordes o quinto o quarto esse quarto aqui olha que sonoridade pessoal o quarto acorde que é o subdominante ré o quarto acorde seria um ré sétima maior mas nós estamos fazendo esse voice aqui a nota da melodia é mi então nós estamos usando aqui esse ré com a sexta que é o décima terceira mas para a gente falar que isso aqui é uma décima terceira teria que vir antes aqui a sétima maior a sétima maior décima terceira então vamos falar um ré sexta sexta e nona porque a nona é a nota da melodia aí vamos cair em dó dó sonor menor nesse voice caiu no si menor que é o dois aí vai lá dó sustento de menor mi sus para entrar a voz então pessoal quando nós dividimos eu vou mostrar para vocês aqui eu estou com essa música aqui pessoal na tonalidade de fá maior olha está aqui a partitura só que eu estou tocando na tonalidade original que é lá maior mesmo então aqui está bem simplificada facilitada aqui lá 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 aqui lá 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 sol fá ré do lá fá ré 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 do si ré 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 então eu estou tocando na tonalidade original e esses voices aqui e esses voices aqui é o mesmo que elaborei aqui então ficou bem próximo o arranjo original vocês veem como que... ó, ó melodia então pessoal nós temos que solfejar essa melodia né Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Sol, Si, Lá. Lá. Então aqui é só a camada melódica. Só a camada melódica. Aí nós podemos praticar os acordes. Voltou. Só a corda pessoal, só a gente vê que a harmonia são os blocos de nota que acontece, que ele está andando junto com a melodia, a melodia é um movimento, é a camada de cima, então cada frase da camada de cima está indo esses acordes junto, já entra aqui a nota da melodia, nós podemos tocar só a nota, fica bonito para não ficar colocando acorde o tempo todo, só isso aqui para o acorde de Mi, primeiro entra a nota sozinho, só essa frase aqui, dois acordes, o Mi é o quinto, aí aqui já foi os três, só essa frase foi o quinto acorde, olha o quinto acorde, Lá, Sol, Fá, Quarto, Mi, Ré, Mi, então o quinto que é Mi maior, nós temos Lá maior, o quinto, Mi maior, o quarto, Ré maior, o terceiro, Dó sustento menor, aí nós vamos cair no sexto, que seria o Fá sustenido, aí nós vamos para o dois, aí nós vamos voltar para o quinto, então dois, dois, cinco, dois chamam o cinco de nós, vamos voltar para o Mi, agora a gente faz esse arpejo aqui no dois, ó, para voltar para o cinco, ó, então quinto, sus, olha, né, a mesma coisa de um, de um, de um, de um, de um, sol, sus, ó, ó, aqui é um Mi sus, ó, que é o quinto, né, aí normal, ó, primeiro, aí também, então pessoal, vou repetir aqui só para vocês terem uma ideia, o que eu quero passar aqui é para a gente entender por camadas, nós temos que ter uma visão da camada, da melodia, para que possamos colocar aqui os acordes, né, no momento correto, né, e outra coisa, temos que também ter uma visão da abertura das voices, né, desses acordes, entender cada cadência, o que está acontecendo, entender o campo harmônico da tonalidade, para a gente saber quais acordes estamos usando em cada frase, né, então, na primeira frase estamos usando o quinto, o quarto e o terceiro, né, aí, a outra frase, ó, essa outra frase, ó, aqui, ó, estamos usando o sexto e o dois, né, aí arpejo no dois, ó, ó, lá, lá, já vai para o início de novo, olha, esse dois aqui, ó, essa sétima do dois aqui, já é a nota que vai iniciar a melodia novamente para, para ir para o quinto, ó, então, pessoal, né, ó, Então pessoal, eu não vou explanar muito aqui daria pra falar muita coisa aqui pessoal, muita coisa, eu tento resumir pro vídeo não ficar mas é fundamental entendermos todas essas camadas, o que é linha melódica entender a cadência harmônica em cada frase, entendermos o campo harmônico da tonalidade ainda bem que aqui não tem modulação está usando tudo acorde dentro do campo harmônico, a única coisa que está bem elaborada aqui são as voices, a maneira como os acordes estão abertos para cada situação isso aí é uma coisa elaborada mas nós podemos tocar de uma forma simples, então pessoal procure entender com clareza o que é campo harmônico, as possibilidades de aberturas de acorde, porque tudo isso são ferramentas essenciais para utilizarmos nos nossos arranjos e é isso que diferencia um arranjo do outro e eu espero que vocês gostaram dessas dicas eu estou fazendo eu faço o possível para explanar de uma forma assim que os principiantes entendam pessoal eu quero que saibam que eu faço tudo com boa vontade então fiquem com Deus e até a próxima